Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre dominó nesse vídeo aqui de hoje galera Vou ensinar pra vocês aí umas dicas boas do meu parceiro saindo do jogo Lembrando novamente galera, que aqui é uma dupla e aqui é outra dupla Seria como se estivesse jogando aí 4 pessoas, porém vou fazer uma simulação de algumas jogadas certas Que vocês vão fazer e também a hora certa de rolar ou matar a bucha Só lembrando galera, que o objetivo desse vídeo aqui é ensinar pra vocês aqui um jogo Que o seu parceiro vai sair e você vai estar com 80% de chance de perder essa partida Por que? Vou ensinar pra vocês agora Meu parceiro vai sair com uma pedra qualquer, que no caso aqui ele vai sair com a bucha de liso Só que aqui galera, eu já vou estar olhando no meu jogo, eu não tenho liso na mão Ou seja, meu parceiro saiu com liso, com certeza ele vai ter 2 liso ou mais Ou 2 ou mais, ou 2 ou menos Beleza? Porém, como eu não tenho liso, eu vou ter que tentar puxar o jogo com meu parceiro Pra entrar liso para ele Então, vamos lá Aqui, jogou liso de quadra Lembrando aquela velha estratégia galera Caiu o quadra aqui Vamos contando o nosso jogo Ou seja, eu tenho 3 quadras na mão As quadras eu tenho 1 ais, quer dizer 2 ais, 1 terno e 2 quina Então, eu posso jogar tanto quina de quadra quanto quadra de ais Vou jogar aqui na quadra de quina, porque é uma pedra que tem mais pontos Deixa eu inverter aqui rapidamente Lembrando que aqui no começo, a primeira pedra, você vai estar jogando Obrigado! E aqui galera, caso eu tivesse aqui, a jogada ideal é quebrar o liso Ou seja, como ele aqui saiu de liso, eu nessa mão aqui, tenho que quebrar o liso E aquela velha dica de novo A primeira pedra que você joga, sempre preste bastante atenção nas contagens Eu tenho 2 lisos, aqui com o liso de sena e liso de ais Ais eu tenho um 2, sena eu tenho um 3, então vou jogar a cena Beleza? As 4 primeiras pedras saíram Então, rapidamente, já vendo aqui a lógica do jogo Como que meu parceiro saiu de liso, ele vai botar aqui quina de liso E eu já, olhando aqui, se ele não deitou bucha de quina, ele não tem bucha de quina E também, se ele tivesse de sena, ele poderia ter rolado, mas está na minha mão Então, novamente aqui, aqui a gente já pode ver, ele passou Se esse aqui passou e eu não tenho liso, então já sei que os lisos estão todos aqui Então, nessa contagem aí, ficou fácil, beleza? Ficou? Isso mesmo, então, se aqui já passou na cena, galera Eu tenho aqui, cena de duque, cena de ais Pode entrar ais de liso e duque de liso Porém, eu não posso quebrar a cena Porque aqui já passou e eu não posso segurar a bucha Se ele já passou, claro que eu vou rolar a bucha E se meu parceiro passar, eu vou estar na vez E aqui, novamente aquela velha estratégia, galera Esse aqui saiu o jogo Porém, o meu aqui, no meu caso aqui, o meu parceiro já passou Então, eu tenho o liso aqui para quebrar Esse aqui passando, esse aqui também tem que passar Então, a jogada certa é essa aqui, galera Quebrar o jogo do oponente à direita Se ele saiu de liso, eu tenho que quebrar a pedra que ele saiu Agora, é a vez do meu parceiro novamente Somos a dupla Aqui eu tenho a bucha de ais e cena para jogar lá Ou seja, ele aqui vai jogar uma pedra para tentar voltar Para ele não passar Então, aqui eu tenho cena de terno Vai cair vários ternos na mesa E eu posso rolar a bucha de ais, que é a única bucha que eu tenho Então, aquela velha estratégia de novo Joga em pedra que eu tenho duas Vou botar aqui cena de terno É uma jogada aí, meio, um pouco mais óbvia, né galera Então, aqui, aquele velho truque Como eu não tenho liso, galera Eu vou ir lá, quebrou o liso e aqui saiu com o liso Eu tenho que forçar quebrar aqui Ou seja, eu já passei no jogo Então, não tem porque eu rolar a bucha de terno agora Porque terno pode entrar terno de liso E eu não sei aonde estaria o terno de liso aqui Então, a jogada certa é essa daqui, galera Olha só Terno de ais Ou seja, você já vai pensar Terno de ais O único liso que poderia entrar é ais de duque Que é o que está aqui Mas, quando chegar lá, vou ensinar para vocês aí a dica Beleza? Então, aquela velha estratégia, galera Meu parceiro saiu com a bucha de liso O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que puxar para entrar o liso do meu parceiro Porém, não tem ais de quadra Tem quadra de liso Ais de cena já tem cena de liso Ou seja, eu vou ter que jogar uma pedra aqui Que a bucha já está na mesa Como eu já falei em vários vídeos Se você não sabe o jogo do seu parceiro Ou você quer puxar o jogo do seu parceiro Jogue a pedra que a bucha já esteja na mesa Porque vai evitar de alguém rolar a bucha E, com certeza, pode ser seu oponente Então, a pedra correta que já está na mesa Cena Ais de cena Botei aqui Ais de cena Agora é essa vez aqui, galera Aquela velha estratégia Aqui eu tenho ais de duque Eu não tenho liso Eu sei que aqui passou Ou seja, aqui eu estaria pensando Que o liso está aqui E aqui Ou seja, ais de duque vai entrar duque de liso Como ele saiu de liso Ele pode ter, com certeza, duque de liso Ou outro duque Porque ainda vai sobrar mais seis duques fora Seis não, cinco Porque aqui tem dois Então, eu vou ter que jogar, galera A cena Ou seja, ais não vai entrar liso Eu tenho que forçar o jogo para esse aqui passar Eu tenho cena de quadra e cena de quina Ou seja, nenhuma das duas vai entrar a pedra de liso Porém, eu mandei quina aqui Antes, foi quina de liso Esse aqui quebrou com quina Ou seja, vou botar de novo outra quina na mesa Cena de quina Aqui, agora é minha vez Sem pensar Vou rolar o ais Vamos lá Rolou a bucha de ais Deixa eu deixar aqui o jogo um pouquinho mais bonitinho Rolou a bucha de ais Com o meu parceiro Aqui, agora É a minha vez Novamente, aquela velha estratégia, galera Aqui saiu com a bucha de liso Ou seja, eu tenho que evitar o máximo de cair o liso dele Porém, eu rolando aqui A bucha de quina Vai entrar aí, como vocês podem ver Quina de duque Que é fresco para entrar o duque de liso E eu posso virar duas quina Que vai entrar quina de terra E quina de duque de qualquer jeito Então, a jogada certa aqui, galera Que eu vou mostrar para vocês É essa aqui Quina de ais Porque o ais pode entrar a pedra dura Que é a ais de duque E ais de quadra E quadra de liso está fora Calma aí, galera Não se preocupe Aqui tem quatro bucha Mas esse negócio de rolar bucha Não é a hora certa Porque você já passou Ou seja, você tem que forçar O seu parceiro lá Dar um passe cá Então, vamos lá Aqui, vou jogar a pedra obrigada Ais de quadra Olha só Ais de quadra Beleza? Joguei ais de quadra Aqui, eu tinha que jogar para o meu parceiro Mas esse jogo que eu estava Não estava muito favorável Deixa eu voltar com as pedras para cá Aqui, ais de quadra Se eu jogar ais de duque Como eu falei Tem cinco duques ainda fora para cair Beleza? Então, a pedra que eu teria que jogar É quadra de cena Porque, até porque Não vai entrar cena de liso E cena é uma pedra dura E vai cair duque Que eu tenho na mão Ou seja Meu objetivo é dar um passe aqui Porém, aqui não passou E ele tem que passar na volta Vamos lá Vou botar aqui quadra de cena Botei a quadra de cena Aqui Passou no jogo Esse aqui também Que é o meu parceiro Passou Já passou a segunda vez Já não tem chance de bater mais Dá mais com quatro bucha Novamente aqui Vou jogar a pedra Obrigada Olha só Aquela velha estratégia O liso O liso ainda está fora, galera Ou seja Eu não tenho liso Tenho que forçar Esse aqui Talvez Se ele tiver todo o puliso aqui Ou um dos dois tiver o liso Eu tenho que forçar alguém Jogar um garante Ou seja Eu tenho um duque de terno E duque de ais Eu poderia virar dois duques Mas ainda assim Vai ficar muito favorável Então Eu vou botar aqui, galera Duque de terno Vou jogar aqui Duque de terno Deixa eu voltar as pedras lá Do oponente Que está um pouquinho jogado Duque de terno Aqui Cairia quatro ternos ainda Porém Aqui vai jogar Obrigado Jogou O liso Que é Já uma ponta Aqui passou E aqui Também passou Então, galera Aqui Quem está na vez É esse daqui Aqui vou jogar Obrigado novamente O duque Ou seja Joguei o duque Agora Eis a questão, galera Aqui Se eu souber jogar aqui Eu posso bater o jogo Porém Eu tenho que prestar Bastante atenção, galera Nas quebradas De pedras de duque Ou seja Olha só Aqui é uma jogada Bem óbvia Beleza Aqui Esse aqui botou cena Eu passei Passei E quem jogou Foi meu parceiro Com quadra De cena Beleza Cena De duque Entrou Duque de terno Que duque de terno Quem jogou aqui Foi esse aqui Ou seja Se ele matou duque Com certeza Ele não estaria Com a bucha de duque Porque se ele estivesse Com a bucha de duque Ele teria rolado aqui A bucha de duque Já que ele tem um garante Na mão Ou seja Aqui Cena De duque Quem jogou Foi meu parceiro Lá quebrou com duque de terno Então O que eu tenho que fazer É esta jogada aqui galera Olha só Dois duques Ao menos que ele estivesse Segurando aí A bomba de duque na mão Aqui Meu parceiro Rolou O duque Aqui O meu parceiro Jogou a quina de duque E lá Bateu Quina de terno Olha só Ele bateu o jogo lá galera Certo? Certo Ele bateu Mas porque Eu vou mostrar pra vocês Que foi a jogada certa Virar dois duques Olha só Se eu jogo Duque de quadra aqui O meu oponente Rola a bucha E aqui Ele Meu parceiro Joga o quadra de terno E aqui ele bateria Do mesmo jeito Ou seja A lógica galera Que eu Que eu mostrei pra vocês aí Foi a mais óbvia Possível Porque Essa jogada aqui Duque de terno Se ele matou o duque É porque ele não teria A bucha Porém Por azar Nessa mão aqui Entrou Entraria duque de quina Que é a que está aqui E entraria Quadra de terno Que é a que está ali Por sorte do destino Esse jogador aqui Tava com a mão Que cairia Tanto um lado Quanto o outro Beleza Então galera Vale a pena Você conferir esse vídeo aí Detalhadamente Do início ao fim Pra vocês verem aí A lógica do jogo Ou seja Como eu falei Como eu falei No começo Meu parceiro Aqui Essa mão Meu parceiro Saiu com a bucha De liso Porém Eu não tinha liso Pra jogar Então Ficaria um pouquinho Mais difícil Puxar o jogo Pro meu parceiro Então 80% do jogo Estaria perdido Beleza Quem gostou do vídeo Diga galera Deixa seu like Compartilha pra geral Até a próxima Valeu Se inscreve aí Quem gostou também Até a próxima Tamo junto Tchau E fui